O ukulele de tampo sólido, você já viu, já teve, conhece a diferença? O tampo é essa parte aqui que tampa a caixa acústica do ukulele e esse tampo ele vai ser feito de forma inteira, tá vendo? Você já vê que o fundo dele é feito de lâminas, de madeira e o tampo é uma madeira só, uma madeira grossa isso faz com que o instrumento tenha um pouco mais de potência acústica a gente sabe que quando tocamos as cordas, as cordas vibram isso faz com que toda a madeira do instrumento vibre e isso faz uma grande diferença na hora da sonoridade então olha que bacana, só de você tirar a mão do tampo desencostar o braço, né? Desapoiar, você já tem uma resposta da madeira, olha que legal gostou?